A gente veio só fazendo fofoca, não deu pra gravar muito, sem fofoca. Te liga, tá chovendo, por isso não vai dar um público muito bom. Olha só que eu acabei de catar, minha camisa vermelha, capa de chuva, tem a touca escondidinha aqui, tá ligado? Essa capa aqui, tamanho G principalmente, senão não tem noção o quanto eu procurei essa capa. E sabe onde é que tinha? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Parece a Z, pai. Bom, agora sim, começamos a voar pro último lado do ano. Tentei ir no banheiro aqui. Tentei ir no banheiro. Vamos lá, later. Tentei ir no banheiro. Queira, queira, queira. Queira Todo o mundo E a alegria do meu coração Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?